Muitos de vocês devem conhecer esse lugar que eu estou aqui e finalmente, depois de aproximadamente 4 semanas e meia e mais 3 anos da minha existência, eu finalmente vou pegar a tão esperada Legion Revenant, eu não estou nem acreditando que finalmente vou pegar essa classezinha dos infernos, que não, eu quero fazer uma breve auto explicação sobre cada quest, porque assim, essa quest aqui ela é aceitável, cada uma dela, cada uma das vezes que você tem que fazer essa quest, você faz mais ou menos uma hora, essa aqui precisa de 20, a quest 2, você leva mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia fazendo isso aqui, porque sério, olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, São 5, eu não sei nem contar isso aqui, 300 milhões e meio de bicho para matar, e aí essa aqui, parece ser tranquila, aí tu chega nesse item aqui, aí tu chega no Diamond Token of Date, que tu, que tu, né, fica meia hora da tua existência divina, meia hora é pouco, fica 3 dias da tua existência divina, tentando pegar 30, Dark Totem, tu tem que fazer 47 milhões de vezes a mesma quest para pegar 100, né, então a gente, né, só aceita, finalmente chegou o meu momento, que eu não estou nem acreditando que chegou o meu momento, meu Deus do céu, glória a Deus, obrigado. Ai, eu vou até aceitar isso aqui antes que eu tome DC, porque meu pai do céu, se eu tome as DC nisso aqui, eu ia me matar, juro, pô, é isso, eu só queria deixar aqui a minha revolta, com a legião Revenant, que é um inferno de pegar, e se tu vai pegar, fique sabendo que tu vai levar 3 décadas e meia para pegar, ai, vou até escolher, cadê aqui, ó, tem um item aqui que dá para escolher, isso aqui é muito mais ver na minha frente, juro, pô, não tá dando, mas aceitei isso aqui, meu Deus do céu, vou ter que limpar meu inventário ainda, não tá dando, é muita coisa, é muito, ah, mas finalmente chegou, obrigado Deus, é isso, tchau.